Certo senhor Milton, eu acho que vamos ter que resolver isso, como cavaleiros! Tá bem, senhoras, vamos embora daqui, acalme-se senhor Morgan, deu uma tosse e tanto, claro, é tuberculose, logo eu vou morrer, e você vem comigo senhor Milton? Você estará morto é claro, mas eu vou ficar bem, fizemos uma proposta para você senhor Morgan, deveria tê-la aceitado, eu sou um idiota senhor Milton, nem todos vocês tem tantos escrúpulos, o velho Maica Bell, Maica quer dizer a Molly? Molly Oshia? Apertamos ela algumas vezes, nunca disse uma palavra, tivemos que deixá-la ir, o Maica Bell, nós o pegamos, quando vocês voltaram do caribe, e ele tem sido um bom rapaz desde então. Você está perdendo sua força senhor Morgan, você continua latindo muito senhor Milton? Oh, 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 oh Horrible man Now come on, both of you Arruma essas malas rápido, senhorita Grinshaw! Anda! Todos vocês! Depressa! Não temos muito tempo! Depressa! A gente tem muito tempo, Maica! Agora a gente precisa ter uma conversinha! Como é um podre, você voltou! Viva! Acabei de ver a gente Milton, Dutch! Ó, Abigail atirou nele! Ela tá bem? Não que vocês se importem muito com isso! Seus ratos! Todos vocês! Parece que o velho Maica era bastante íntimo ao Milton! Que merda você tá falando, vaqueiro! Você abriu a boca! Isso é mentira! Dutch! Dutch! Pense no futuro! O Milton me contou! E você acreditou nele, Bumão Podre? Você acreditou nele? Agora tudo faz sentido! Não! É claro que não faz! Dutch! Vê-se! Dutch! Seja prático! Dutch! John! John! Vocês me deixaram! Pra morrer naquele lugar! Meu rapaz! Eu não tive escolha! John! Eu não! Vocês! Me deixaram! Todos vocês! Escolhe de que lado estão agora, porque isso aqui acabou! Todos esses anos, Dutch! Por essa cobra! Ah, cala a boca, vaqueiro! Cala a boca! Você vive nas nuvens! Tem Pinkertons vindo? Rápido! Agora! Quem de vocês está comigo? E quem está me traindo? Meu! Javier! Pensem! Pensem por vocês mesmos! Ele está mentindo! Ele está mentindo! Abaixem suas armas! Moção! Andem! Está pronto, John! Sim! Abaixem-se todos! Aqui é o que eu estou! Aqui é o que eu estou! Abaixem suas armas! Dutch, a gente tem que ir! Vamos! Eles são todos seus, Morgan! Ah, não! Os outros saíram correndo! Os outros saíram correndo! É só a gente perciosa! Anda, Arthur! Para as cavernas, rápido! Anda, Arthur! Eles estão fugindo para as cavernas! Atrás deles! Vai! 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 Vamos! Vamos continuar! Aqueles imbecis me abandonaram! Parece que é isso que fazem agora! Continua! Continua! O Mark era um traidor, John! O Milton me contou! A gente deveria ter matado ele há meses! Fique comigo, Arthur! Você está bem, Arthur? Estou aqui, vai em frente Vamos, Arthur, avança Fazer o dinheiro, está aqui dentro Não tem tempo, temos que voltar Eles estão em cima da gente, Arthur Vamos Arthur, você vai primeiro Quero que eles saiam de lá agora, vivos ou mortos Entenderam? Ah, Abigail Ah, Abigail, estou segura O Jack também Onde eles estão? Estão com a sede Luan Coradouro, converger Obrigado, irmão Quero que você Não olhe para trás Como eu disse Arthur, a gente tem que ir Vamos lá, avante Tem Pinkertons nas árvores Cuidado Anda, Arthur Vai Eles estão bloqueando a estrada Por aqui Vamos, Arthur Tem Pinkertons Tem Pinkertons na esquerda Eles vão manter os outros ocupados Vocês são os traidores malditos Vocês dois Depois de tudo Que eu fiz por vocês Merda, eles estão por toda parte Por aqui Tem um exército Desses filhos da cinta Oh, e eles estão mortos vamos lá, só um segundo, vamos, força Arthur, sim, Arthur, 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 vamos Arthur, vamos lá, bom, e o dinheiro, se eu for lá, eu estou morto em 5 minutos, eu tenho família, isso é mais importante, ah, talvez você tenha razão, mas, você quer o dinheiro, você vai lá, eu vou atrás da minha família, aqui, pega isso, e isso, e foge daqui, me vejo por aí, John Marska, Fique bem, Dodge, boy, venham me pegar seus desgraçados, Dodge, boy, venham me pegar seus desgraçados, tem um deles, vem ali, ei, eles estão aqui, ah, Ah Você ficou fraco, Dutch? Onde você está, Dutch? Onde você está? Não vemos muitas árvores. Não vemos muitas árvores. Não vemos muitas árvores. Onde você está? Onde você está? Você pediu por isso, Dutch? Onde você está? 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 Não podia ficar na tua, hein, pulmão podre? Devia ter fugido com seu amigo Marston e deixado o dinheiro para lá. Claro. Mas eu achei que a gente tinha assuntos videntes. Seu ladrãozinho! Este dinheiro é meu! Você fracassou! Tomi o morto que você ainda não consegue matar. Isso é tudo que se consegue? Seu filho da puta! Seu idiota, fracote! Fato imundo! Nunca confiei em você! Muito forte, filho da mãe! Você me pegou de jeito, pulmão podre! Agora vem! Vamos acabar com isso! Você vai morrer! Sem dúvida! Parem com isso! Parem com isso! Parem com isso! Parem com isso! Parem com o Dutty! O que disse pra gente, viu? Cala sua boca! Ta falando bobagem! Você que é um traidor barco, Não amore, Dutch. Ele! Ele! Você tá morrendo, pulmão podre! E você tá morto? Você tá morto por 30? Anda, Dutch! Vamos pegar o dinheiro e ir embora daqui! Dutch! Anda! É bobagem! É claro que é! É claro que é que antes do sticky do sombra, 어떻게 pode forr! Eu o que como você tá morrendo! Cada um foi! Eu o que estou com esperado! Você tá morto por 10 minutos! Eu vou falar no prano! Tá amando da poção! Não vamos fazer isso! Oito anos depois... 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 Oito anos... Oito anos depois... 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 Oito anos... Oito anos depois... Oito anos depois... Oito anos depois...